Esse projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizado pelo Favela Isso Aí, AcelorMittal, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Esturdia, né? Meu amigo me perguntou um trem. Ô, Léo, do que você vai falar no podcast? Aí eu falei, né? Ué, de Martim Campos. Ele soltou um sorriso amarelo e logo falou. Mário Campos? Acho que conheço. Que Mário Campos, o quê? Deixa de ser manoteiro. É Martin Campos. Não, não é Martinhos Campos, não. É Martinho Campos. Naquela hora o homem parou, ficou me olhando. Acho que ele não entendeu foi nada. Aí, eu muito que esperto, logo falei. Vou falar um trem aqui, ó, que você vai entender na hora. É que às vezes você conhece por outro nome. Badia, Bertizaki, Bitira, Buriti. Aí, eu acho que ele entendeu menos ainda. Mas sabe que nesse dia eu fiquei pensando. Olha só a beleza da nossa língua. Se você nasceu ou escolheu. Se você conhece ou pretende conhecer. Esse é o podcast da Badia. O podcast cultural de Martinho Campos. O podcast cultural de Martinho Campos. Seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast da Badia. O podcast cultural de Martinho Campos. Eu sou o Leo Azevedo. E nesse podcast falamos sobre um tema, entrevistamos pessoas, compartilhamos ideias e divulgamos a nossa cultura local. Você pode saber tudinho sobre esse projeto nos acompanhando nas redes sociais. Podcast da Badia. Nesse episódio, vamos falar sobre como falamos. É, nós, brasileiros, mineiros, nascidos no grande município de Martinho Campos. Pra quem sabe entender, um pingo é letra. E se você quer testar os seus conhecimentos, propomos um jogo. Está começando agora o quiz. Nós fala assim? Tem base? Se você respondeu B, mostrou que conhece a etiqueta da fofoca Martinho Campense. Segunda pergunta. Quando Martinho Campense Matuto resolve te explicar alguma coisa, ele opta por qual expressão? Alternativa A. Ah, por exemplo, a importância da lagoa para nós é semelhante à importância da lagoa da Pampulha para os belo-horizontinos. Alternativa B. Ah, o açude é bom demais. Não, pra nós é tudo, né? Comparação. É igual a Pampulha pra quem é de BH. Difícil, né? Mas cuidado. O banho não é recomendado em nenhuma dessas lagoas. Terceira e última. Com qual letra se escreve o nome da sede e dos distritos de Martinho Campos? Acertou quem diz com B. Badia, Bitira, Bertizaki, Buriti. E se você respondeu alguma pergunta ou quer pedir revisão de nota, comenta lá nas nossas páginas, nas redes sociais. Podcast da Badia. Aproveita pra seguir o nosso perfil. Pra falar mais sobre esse tema, eu conversei com Laís Silva. Confere só. Bom, a gente podia começar então fazendo a sua apresentação. Bom, eu sou Laís Silva. Eu tô no meu último período do curso de Letras, licenciatura em Língua Portuguesa, na UFMG. Então, tô quase professora de Língua Portuguesa. Eu sou de Alberto Isaacson. Morei em Alberto Isaacson desde meu nascimento até os 17 anos, quando me mudei pra Belo Horizonte pra estudar. Então, já estou em BH há seis anos, quase seis anos. mas sempre, né, minha família continua em Alberto Isaacson, então, sempre, sempre visito. Eu sou filha, pra quem quer uma referência em Alberto Isaacson, eu sou filha da Aparecida do Vardinho. Eu sou a filha mais nova das quatro filhas. Então, eu acho que é mais fácil me conhecerem como a caçula da Aparecida do Vardinho do que como a Laís. Aí já matou a charada, né? Ninguém mais tem dúvida. Ó, eu queria dizer que é muito obrigado pelo convite, assim. A gente já se trombava muito, né, até antes da faculdade, mas também lá no FMG. Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira como que a gente fala, né? Esse episódio chama Nós Fala Assim Tem Base. É, e a gente teve uma conversa, né, assim, até construir essa entrevista sobre, né, até a construção do roteiro, que pergunta a gente ia fazer. E já nesse processo, né, que é um processo de pesquisa muito árduo, né, tanto da gente que está na produção do podcast quanto dos nossos convidados, né? E aí eu queria perguntar, antes da gente começar as entrevistas, né, essa entrevista aqui já, Laís, como que foi para você, assim, aceitar esse convite? Como é que foi essa empreitada, né, assim, ah, vamos estudar sobre, como é que a gente fala, como é que foi esse encontro de você com essa maneira de falar que é nossa, né? Então, Léo, quando você me convidou para participar do podcast, me apresentou o tema sobre o qual eu falaria, eu fiquei muito feliz pela iniciativa de produzir um podcast sobre Martinho Campos, sobre a nossa cultura, porque, como eu comentei, eu já sentia isso, e ao estudar, ao pesquisar para participar dessa entrevista hoje, isso me bateu ainda mais forte, que é uma lacuna mesmo sobre a nossa história, ao fazer pesquisa, ao procurar dados, especialmente linguísticos, mas em todas as outras questões, outros aspectos também, históricos, que principalmente, que seriam muito básicos, e que faltam todas essas informações, né, falta fonte de informações. Então, como eu te disse na nossa conversa anterior, eu acho que tem uma história não contada, eu senti muitas lacunas, e o que se sabe ainda é muito superficial, e sem confirmação nenhuma. Então, é muito desafiador, né, falar sobre Martinho Campos, em qualquer que seja o aspecto, é muito desafiador, principalmente por esse motivo, porque a gente não encontra onde se apoiar. Desafios, né? Hora pra você ver. E já que estamos falando de desafio, vamos para o desafio dessa entrevista aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que já é um grande desafio, assim, que eu queria te fazer, é se a gente poderia afirmar, assim, um comentário seu, né, se a gente aqui em Martinho Campos, a gente tem um sotaque próprio, assim, a gente tem um modo de falar que é próprio, se a gente tem ele, como é que a gente pode identificar ele? Existe algum tipo de classificação nesse sentido? Queria ouvir você um pouco sobre isso. Para fazer uma afirmação como essa, eu precisaria ter um estudo, ter uma pesquisa, porque na linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, a gente trabalha com um corpus, que é uma base de dados, você coleta dados, então você coleta as falas e expressões típicas dos falantes daquela localidade, daquela região que está sendo estudada, e só com base nesse banco de dados a gente consegue fazer afirmações muito categóricas. Como eu não fiz isso, não tive a oportunidade de fazer isso, e não há, eu não encontrei nenhuma outra pessoa que tenha feito, eu não poderia fazer essa afirmação de que nós temos um dialeto próprio, um sotaque próprio. Mas, levando em consideração a minha percepção enquanto moradora durante muito tempo de Martinho Campos e conhecendo as teorias linguísticas sobre Minas Gerais, eu diria que nós somos falantes do dialeto conhecido como mineireis, nacionalmente conhecido, com as nossas marcas muito específicas, então o nosso o ai, o so, a nossa mania de cortar as palavras, de unir tudo numa frase só, então, um cotô, um cê vai, prão covô, é muito comum que a gente fale assim, isso é próprio do dialeto mineiro, do dialeto mineireis. E pela proximidade geográfica, eu diria que tem um toque do dialeto caipira, chamado dialeto caipira, muito falado no interior de São Paulo e em outras localidades, mas a nossa influência, eu acredito que venha do interior de São Paulo, inclusive, é bastante comum que me perguntem se eu sou do interior de São Paulo, pelo jeito como eu pronuncio o R, que a gente chama isso na linguística de R retroflexo, porque a língua faz uma retroflexão, a língua toca o céu da boca, então a gente não fala porta, a gente fala porta, e é uma característica muito, muito típica do dialeto caipira também. Então, eu diria que é uma mistura desses dois dialetos, que sofre uma influência tanto da região central de Minas, que é onde é falado o dialeto mineirês, quanto do interior de São Paulo, porque tem uma certa proximidade geográfica também. Laís, dentro dessa beleza, que é a nossa língua, eu queria que a gente pudesse focalizar nesse momento agora sobre uma ideia, sobre as nossas expressões linguísticas. O que é uma expressão linguística? As expressões linguísticas marcam os dialetos. os dialetos, como eu já mencionei antes, podem ser designados como um conjunto de características que determinam uma determinada forma de falar dentro de um mesmo idioma. Então, o dialeto mineirês é a forma de falar de parte dos mineiros que diferencia essa forma de falar da língua portuguesa na sua norma padrão, na sua forma mais chamada de culta, chamada e muito problematizada, e aqui eu coloco entre muitas aspas de culta. Então, nós falamos o mesmo idioma, os mineiros, os paulistas, os cariocas, mas há características, há um conjunto de características que diferenciam essa forma de falar de cada um. Então, o mineirês tem o ai, tem o sou, tem a conhecida característica de suprimir parte de uma palavra no diminutivo, então, no caso de Martinho Campos, é comum a gente dizer Martim Campo, ou Martim Campo, a gente também tira o plural, porque é bem característico do mineiro tirar esse hino que marca o diminutivo e colocar só um hino no lugar. Então, costumam dizer que o dialeto mineiro é bastante econômico, que o mineiro economiza muito na fala, porque ele corta palavras e reduz as frases e junta tudo muitas vezes. E aí, as expressões linguísticas entram nesse sentido dessa forma de falar muito própria, desse dialeto e ajudam a marcar esse dialeto como o nosso caso, que é muito conhecido, muito valorizado, todo mundo sabe que o ai marca uma expressão linguística do mineiro, do mineirês. Bom, é muito ainda comum que a gente consiga, que a gente perceba essas ocasiões aqui, convivendo aqui na cidade, nos distritos e nas comunidades, muito essa ligação entre quanto mais sou, quanto mais o ai, quanto mais próximo a essa identidade caipira, do modo de dizer e falar, mais comum que as pessoas digam que está errado, isso é um erro, você está falando errado. E aí, eu queria entrar num assunto que é sobre a ideia de desvios gramaticais, que é uma pergunta que eu queria te fazer, se a gente pode afirmar, se a gente fala assim, quando a gente comete alguns desvios gramaticais, a gente está falando esse português errado, o que você tem a dizer sobre isso para a gente? Esse assunto é um assunto muito complexo e muito discutido e que há uma diversidade de pontos de vista, mas o que predomina na linguística dos últimos anos, das últimas décadas, pelo menos, é uma visão de que nós não falamos certo ou errado, mas de forma adequada ou inadequada. Então, nesse sentido, os desvios gramaticais são, antes de mais nada, preciso conceituar, nós temos uma norma padrão, que são as regras de gramática, que a gente estuda na escola, por exemplo, e é por isso que é tão frequente ouvirmos de alunos que, ah, eu não gosto português, é difícil, eu não sei falar português, apesar de ser a sua língua materna a língua que ele usa para se comunicar em todos os ambientes, em todas as situações, mas é muito comum ouvir, eu não sei falar português. Isso acontece porque nós temos, ainda mais num país do tamanho do nosso, da extensão do nosso, e com todas as influências, uma pluralidade de influências culturais muito grande, então nós temos variedades, variantes linguísticas, tem uma área da linguística que vai estudar a variação linguística, e tem também a sociolinguística que vai estudar a relação da língua com as questões sociais, então, dentro dessa perspectiva, nós temos as variedades linguísticas, as variantes linguísticas, é aí que entram os dialetos, como eu falei, mas nós temos a norma padrão, que é a ensinada nas escolas até hoje, de língua portuguesa, e muitas vezes ensinada numa perspectiva mesmo de prescrição, é assim que se deve falar, e não numa outra perspectiva que a linguística adota também, que é de descrição da língua, a norma padrão, que é a gramática tradicional, que é regida pela gramática tradicional, vai trazer a forma como se deve falar, porque essa norma padrão foi criada, é algo muito antigo, essas regras gramaticais são muito antigas, e são baseadas em obras da literatura, baseadas numa forma que a gente falava, a mulher para trás, então, a língua é um produto vivo, ela se modifica, ela está em função da sociedade, a língua portuguesa foi modificada, se transformou ao longo do tempo, porém, a norma padrão continua a mesma, e continua sendo estudada nas escolas, mas aí há uma discrepância, uma diferença muito gritante entre a forma como a gente de fato fala, as regras da forma como a gente fala, para as regras que a gente aprende na escola de língua portuguesa, então, por isso, mais uma vez, a questão do falar errado, eu não sei falar, eu não sei escrever, e aí os desvios gramaticais são encarados como tudo isso que foge a essa norma padrão, tudo que foge a essa norma que a gente aprende na escola, basicamente, e que, de maneira geral, é utilizado em contextos mais formais, exclusivamente, porque na nossa fala cotidiana, especialmente considerando os dialetos, as variantes linguísticas, nós utilizamos somos regidos por outras regras linguísticas e a gente consegue se comunicar, então, os desvios gramaticais são essa diferença entre o que é dito, o que é ditado, o que é prescrito pela gramática tradicional e o que é, de fato, seguido nas nossas práticas comunicativas, cotidianas. Nesse sentido, é muito comum, né, nós ouvirmos falar errado quando, para a linguística, levando em consideração que nós temos múltiplas variedades de linguísticas, nós não falamos certo ou errado, nós falamos apenas de forma adequada ou inadequada ao contexto em que a gente está inserido. Laís, a gente começou a tocar no assunto que, né, já a próxima pergunta, assim, entre essa diferença entre o que é escrito, entre o que é falado e o que é lido, né, você é de Albert Isaacson, né, ou para alguns Bert Isaac, né, e a grafia desse nome, ela já é bem representativa, né, desse modo de falar nosso, para quem não sabe, eu vou dar uma soletrada, assim, Alberto, né, Isaacson, se escreve com, me corrija se eu estiver errado também, viu, Laísa, I-S-A-A-C-S-O-N, assim, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso com a gente. Voltando um pouco no que eu falei no início, sobre a lacuna da nossa história, é que eu cheguei a pesquisar novamente, eu já realizei pesquisas sobre isso, isso já foi discutido quando eu estudava na educação básica em Albert Isaacson, e aí nós queríamos saber quem foi Alberto Isaacson, né, e não há nenhuma fonte confiável, totalmente confiável, que nos diga quem foi Alberto Isaacson. A teoria mais conhecida é que o distrito recebeu esse nome por causa da estação ferroviária, que ficava localizada logo ali onde hoje é o centro de Alberto Isaacson, e que a estação tinha esse nome, Alberto Isaacson, e é por causa de um engenheiro que trabalhava lá, mas há a suspeita de que, na verdade, o nome dele fosse Albert Isaacson, porque tem um, o Isaacson é um sobrenome que não é brasileiro, que não é da língua portuguesa, eu não saberia dizer qual é a origem, mas não é brasileiro. Só que aí, né, em português nós não temos Albert, nós não temos um T mudo no final da palavra, e passou a ser Alberto, o Isaacson a gente manteve, mas a gente abrasileirou a pronúncia, então a escrita também sofreu uma pequena, uma pequena mudança, porque passou de Albert para Alberto, mas na pronúncia do nome, é que é mais nítida essa mudança e esse abrasileiramento que a gente fez, porque, na verdade, mais que abrasileiramento, foi um amineiramento, que é Alberto Isaacson, e foi sendo reduzido e foi sendo juntado, então hoje a gente fala Bert Isaac, eu chamo às vezes carinhosamente, meus amigos já conhecem assim, de Bert, na região, e os próprios moradores de Albert Isaacson, falam Bert Isaac, isso porque, por causa dessa economia linguística que eu já mencionei, que nós tendemos a fazer, então, passou de Albert Isaacson, que a gente suspeita que seja, para Bert Isaac, e a gente se entende, né, é o mesmo que falar Martim Campo, todo mundo sabe onde é, então, a função da comunicação está sendo atingida, o objetivo está sendo alcançado, porque a gente quer, quando a gente fala, a gente quer se fazer entender, se eu me fiz entender e o outro conseguiu me entender, perfeito. Bom, a gente está chegando à nossa última pergunta, assim, que é a minha preferida também, a língua é uma parte da cultura de um povo, e pensando nisso, né, como que você aprendeu a falar em Martim Campos? No caso, em Albert Isaacson. Léo, quando eu li essa pergunta, eu fui imediatamente remetida a uma situação, e depois fiquei até me perguntando se essa situação respondia à pergunta que você fez. Mas aí, na nossa conversa anterior, eu acho que ficou bem, bem, dentro do que está sendo perguntado, porque mais do que oferecer conceitos, eu queria dar um exemplo do que é ter crescido falante de língua portuguesa, do dialeto falado em Martim Campos, em Albert Isaacson especificamente. Eu cresci em Albert Isaacson sempre ouvindo as pessoas falando sobre o Corgin, o Corgin que é muito famoso em Albert Isaacson. Todo mundo que é de Albert Isaacson saiba de pau o Corgin que eu estou falando, porque é praticamente um ponto turístico. E aí, depois de passar toda essa infância em Albert Isaacson, ouvindo a vida toda e falando a vida toda com o Corgin, eu vim para BH, eu fui estudar letras, eu fui fazer uma série de coisas, e no ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdã, na Holanda, que é uma cidade, para quem nunca viu fotos e nunca conheceu, uma cidade cheia de canais, como eles chamam, porque a cidade foi construída em cima da água, em cima de um rio. Então, pela cidade você anda e tem os canais, que a gente chamaria de Corgin. E eu fui com meu namorado, eu pesquisando para onde a gente ia e tal, eu fui ver fotos de Amsterdã, que eu também não conheci direito, e falei, toda empolgada, sem racionalizar muito o que eu estava dizendo, falei para o meu namorado, nossa, que cidade bonita, lá tem um tanto de Corgin. E aí, meu namorado riu horrores na minha cara e me perguntou o que era Corgin. E foi só aí que eu percebi que ele, enquanto morador de Belo Horizonte, não sabia o que era Corgin. Ele não falava Corgin, ele falava córrego ou córregozinho. E aí, é impossível não perceber o quanto que essa, esse fato de eu ter sido uma falante que aprendeu a falar em Albert Zagson me marcou, porque existe uma distância temporal, existe uma distância geográfica, ou seja, eu saí de Albert Zagson já há alguns anos, seis anos, eu estudei letras, eu estudo letras, eu estudo a linguagem, eu estudo a norma padrão, o que é prestígio, o que não é, as variantes, e aí eu fui para outro continente e em outro continente essa expressão que eu aprendi em Albert Zagson me acompanhou. Então, eu diria que para mim ter aprendido a falar em Martinho Campos é algo que é parte da minha identidade, é parte de quem eu sou enquanto pessoa, enquanto sujeito, e que me acompanha, não importa o quanto eu queira, se eu quisesse, não quero, mas se eu quisesse me livrar desse sotaque, dessa forma de falar, não dá, só com muito trabalho e com muito esforço, porque é algo que é feito sem se pensar sobre isso, é espontâneo, né, e então, claro, ser de Martinho Campos, ser de Albert Zagson, ser uma falante vinda de Albert Zagson, é algo que me acompanha, não importa onde eu esteja, não importa o quanto eu estude, não importa nada, não importa o quanto o tempo passe, me acompanha e determina parte de quem eu sou. E é motivo para se orgulhar, não é, muito, muito, nessa perspectiva de variantes linguísticas, né, é entender que todo dialeto, que todo sotaque tem seu valor e é muito bonito, né, porque é parte da nossa cultura mesmo, como você bem colocou, é parte da cultura de um povo, então, o nosso sotaque é parte de quem a gente é. Bom, gente, essa foi a nossa conversa com a Laís, ela vai voltar em qualquer outra ocasião para dizer para a gente se o corguinho de Amsterdã é mais bonito que o corguinho de Albert Zagson. Já posso adiantar, não. Sem spoiler, sem spoiler. Ó, mas muito obrigado, é, bom, a gente vai, a gente está com esse, que é o nosso quinto episódio, a gente ainda tem mais um episódio que a gente também vai conversar com outro, é, outro morador de Albert Zagson, e a gente vai falar um pouco sobre religião, sobre tradições religiosas. Aís, quer mandar um abraço, um beijo? eu quero agradecer a oportunidade, eu quero dizer que foi uma delícia participar e que eu me sinto muito, muito feliz e muito lisonjeada por poder falar um pouco dessa nossa identidade linguística que ainda foi tão pouco abordada, né? Espero que isso mude. Essa foi nossa entrevista com Laís Silva. Antes de terminar, gostaria de compartilhar com vocês uma iniciativa super legal que está acontecendo em Martim Campos. Mas quem conta pra gente é a Letícia Cachichó, professora da comunidade Cachichó. Vai contar pra gente um pouco sobre esse projeto e uma palavra que marcou muito a sua vida. Oi, meu nome é Letícia, eu sou formada em pedagogia e trabalho atualmente na direção da Escola Estadual Indígena Cachichó-Talcacete. Sou da comunidade do Capão do Zezinho, comunidade indígena Cachichó do município de Martim Campos. Nós estamos desenvolvendo o projeto de resgate da nossa língua Cachichó que começou na segunda quinzena do mês de janeiro de 2020 e pretende ter uma duração de quatro anos. O objetivo desse projeto é resgatar a língua Cachichó. Na história Cachichó, nós éramos proibidos de dizer que éramos índios porque teve todo um processo de colonização e então quem falasse que era Cachichó ou era escravizado ou era morto. Então durante muito tempo não se podia falar a língua Cachichó. E essa língua com tantos acontecimentos, com tanta colonização, foi ficando perdida pelo tempo. O principal objetivo desse projeto é reconstruir essa língua, é estudar e analisar a origem do povo Cachichó, os povos que nós tivemos contato e a partir daí reconstruir uma língua, uma língua própria do povo Cachichó. Nós contamos com a parceria da UFMG para concretizar esse trabalho. E a palavra que mais me marcou durante toda a minha vida é luta. Porque eu vivo uma luta, o meu povo vive uma luta, uma luta forte, uma luta longa, uma luta complicada, mas é uma luta. Então a palavra que mais me marcou é a palavra luta. A conversa está boa, mas eu vou dar uma chegadinha ali. Queria agradecer a nossa entrevistada por sua participação. Lembramos que o podcast da Abadia tem produção de Raquel de Medeiros, direção de áudio de Laila Policarpo e a arte desse episódio é de Tatiana Lima. Esse é o nosso penúltimo episódio dessa temporada. E se você não ouviu os outros episódios, é só procurar por aqui mesmo e acompanhar o nosso trabalho. Para que a gente siga pensando nos assuntos que falamos hoje, eu vou lançar a pergunta desse episódio. Qual é a palavra ou expressão que você mais gosta de ouvir em Martinho Campos? Responde para a gente em nossas páginas nas redes sociais. Voltamos em breve com o nosso último episódio. Muito obrigado por sua companhia. Até breve. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri